Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas, são comprinhas acumuladas. É um vídeo que todo mundo adora, que eu particularmente adoro assistir. Então vamos lá. Queria dizer que não foram coisas que eu comprei tudo de uma vez, foi aos pouquinhos. Por isso que tem bastante coisinhas. Mas enfim, vamos começar. O primeiro que eu comprei foi no site da Costal Cents, que chegou esses dias. Pra mim, foi esse corretivo colorido da Costal Cents. Ó, é esse daqui. Ele é colorido, eu nunca tive corretivo colorido, mas sempre tive vontade pra testar, pra ver como é que é, se funciona e tal. Não testei ele ainda, tá? Porque chegou esses dias, não tive oportunidade. Mas vou testar. Comprei, aí o resto eu comprei foram pincéis. Comprei esse pincel de esfumar, que já tá usadinho já e já lavei. Esse de esfumar pequenininho, porque o outro que eu tenho de esfumar é grandão. O único que eu tenho de esfumar... Caramba. É esse daqui, ó. Que é enorme. Então a diferença é muito grande. Então eu quis comprar esse pequenininho. Parece um da Sigma, mas eu não sei o nome. Esse daqui de aplicar sombra, eu comprei. Esse daqui tem número, é 253. Deixa eu ver. Esse daqui só tá escrito Costal Cents. E esse pequenininho aqui de aplicar sombra, ele é muito bom, muito macio, muito bom mesmo. É o número 253. Né? E comprei esse pincel aqui, que eu já perdi a capinha dele. Que é de aplicar delineador. Ele é tortinho assim. Ainda não consegui passar com ele. Sei lá, acho que falta prática, né? E comprei esse pincelzinho pequenininho aqui, ó. Que é bem fofinho assim. Ele é retinho. Bem fofinho. E eu acho que serve pra aplicar a base, né? Sei lá. Enfim, gostei dele pra caramba. Pequenininho assim, pra levar no necessário. É muito bom. Da Costal Cents, é só isso. Aí, teve comprinhas aqui. Da Avon e da Natura. Da Avon. Eu comprei essa máscara. É a... Super Magnifi... Sei lá. Bosta. Quero nem tentar falar. É essa daqui. É a nova máscara. Aquela que são... Que tem uns... 100 cerdas. Deve ter mesmo. Ela é boa. Ela é boa, mas... É... Você tem que aplicar várias vezes pra ela ficar bem legal. Entendeu? Só que aqui... Diz que ela é a prova d'água. Ela não é a prova d'água. Sai super fácil. No banho. Não é a prova d'água. Bem diferente. Da Tecolossal. A prova d'água. Muito diferente. Essa sim é a prova d'água. Essa sim é o WAP. Tirar. Nossa. Bom. Foi essa. Até que na... Na minha Gloss Box de... De novembro. Eu também ganhei ela. Né? E fazia uma semana que eu tinha comprado isso daqui. Eu fiquei puta da vida. Aí eu falei assim. Vou ter que dar pra alguém, né? E dei pra minha prima outra. Comprei também da Avon. É da Avon. Essa máscara em color de cílios. Porque a outra que eu tenho tá... Tá velha já. Vou jogar fora. Então eu comprei essa daqui. Em color. Boa também. Comprei da Avon também. Base. A base compacta. Olha. Tá bem usada já. Tá bem usada já. É minha irmã que vai ficar usando a minha... Ó. Ela vem assim. Tá. Aí aqui embaixo. Tem um... Lugar onde guarda a esponjinha. Tá. A minha cor... É a beige natural. Ó. Ela tem FPS 15. É boa, viu? É boa pra usar à noite e tal. Outra coisa que eu comprei também. Vocês já viram no vídeo de favoritos. Do mês... De 90. Foi o único que eu fiz. Essa base. Que eu uso como corretivo. Que é a... A beige... A beige clara. A minha, né? Foi essa que eu comprei. E... Enfim. Mais uma comprinha. E comprei também a beige. Que a minha mãe queria cumprir pra ela. Né? Mas eu acho que é da mesma cor. Não. É um pouquinho mais... Essa daqui é um pouquinho mais clara, né? Mas... Sei lá. Comprei pra minha mãe e eu duvido que ela vai usar. Porque... Enfim. Comprei também da Avon. Esse batom. Acho que é a nova... Uma nova coleção, né? Não sei. Essa é a cor. Essa é... Morango. De morango. Tá? Ela... É um vermelho. Bem bonito. Bonito mesmo. Tem um cheiro maravilhoso. Nossa. Um cheiro muito bom de morango. Esses batons aqui. Pop Love. É... Todos são com sabores. Eu tenho até o de coco antigo aqui. Mas... Mas é... O cheiro é muito bom mesmo. Da Avon ainda. Comprei essa máscara facial. Tá certo? Tá. Essa... Esse creme hidratante facial. Da... Dessa... Linha que sei lá. É de pepino. Ele é bem baratinho. Bem baratinho. Foi cerca de 5 reais. E ele é muito bom. O cheiro também. De pepino. É muito bom também. Ele é bem sequinho. Ele deixa a sua pele macia. Ele é muito bom. Mesmo. Pelo preço. Nossa. Vale muito a pena. Comprei também protetor solar. FPS50. Da... Da Avon. Ahn... Protetor solar facial. Esse daqui. Usei algumas vezes. Ele é bem... É... Como que fala? Se você passar muito. Ele deixa seu rosto branco. Então você tem que ter cuidado na hora de passar. Comprei também esse perfume creme. Né? Ele tem... Ele é sem cheiro. Mas eu não gostei disso daqui. Ele tem um cheiro sim. E ruim. Ruim. Sei lá. Um cheiro de nada. Mas ruim. Sei lá. Não sei explicar. Tá. Tá. Comprei também. Tá bom. Esse... É um olhinho. Um olhinho pra passar... Reparador de pontas. Pra passar nas pontas do cabelo. Porque... O cabelo é o ó mesmo. Enfim. É... Esse azulzinho aqui. Tem outras cores. Tem verde. Tem marrom. Comprei esse azulzinho porque eu gosto dele. Comprei também. A de stringente da Avon. Que ele é bem legal. É muito diferente daquele da Nivea que eu mostrei. Que não limpa nada. Então eu precisava de um ou outro que limpasse. Já usei esse daqui. Mas o antigo. E ele limpava super bem. Ele arde um pouco o rosto. Mas depois passa. Então... Ah... Não tem problema nenhum. Não. Ele é bom sim. Gosto bastante dele. Ele tira toda a sujeira do seu rosto. Toda a sujeira mesmo. Sabe? Você lava com sabonete. Quando você passa ele. Depois ainda tem sujeiro. Você vê que tem. Quando eu passava da Nivea. Tipo... Dava a impressão de que já tava limpo. Mas você não sentia a pele limpa. Porque não saia nada no... No... Bosta. Enfim. No algodão. Ai que saco. Bom. Aí... É... Acho que... É... E agora é da Natura. Da Natura eu comprei. Esse gloss. Não sei se apareceu em algum vídeo. Mas... Foi esse gloss que eu comprei. Ele tem um... Ele é de melão. Tá? Ele tem vários outros sabores também. É... Custa 10 reais. Tal. E... Ele tem cheiro de melão mesmo. Muito bom. Muito bom. Adoro esse gloss aqui. Ele é transparente. Tem uns brilhinhos. Não sei se dá pra ver aí, ó. Sei lá se vai dar pra ver. Mas enfim. Ele tem uns brilhinhos. Tá. Comprei também. É... Shampoo e condicionador. Da Natura. Porque eu ouvia muita gente falando bem deles. E eu queria experimentar. Realmente eles são bons. O shampoo. Nossa, deixa o cabelo muito bom mesmo. Muito bom. Tô adorando usar esses dois aqui. É bom porque eles têm refil. Você não precisa ficar pagando pela embalagem. Sempre. Entendeu? Então... Por enquanto eu tô adorando. E também comprei esse transparente aqui. Que é de limpeza profunda, né? É... Pelo menos é isso que tá dizendo aqui, ó. De limpeza profunda. O verdinho. Acho que esse daqui só tem shampoo mesmo. Foi isso que eu comprei. Já tá bem exadinho já e tal. Mas eu acho que mais uma vez ou duas vezes por semana. Depende. Comprei esse daqui. Foi o último que eu ganhei. Da moça que eu compro. Todas as fracas tranqueiras. Ela me deu de Natal o desodorante kayak. Que eu amo kayak feminino, masculino. Então ela me deu desodorante. É... Bom... Acho que só foram essas comprinhas. E eu espero que vocês tenham gostado. E se eu tiver... Se eu tiver esquecido de alguma coisa. Depois eu mostro. Né? Acho que esse ano não vai ter mais comprinhas. Só ano que vem. E eu só vou poder filmar depois do dia 7. Porque amanhã minha irmã vai viajar. E vai levar a máquina. Então... Vou tentar fazer mais um outro vídeo. Mostrando a Glossy Box Beauty de dezembro. Que chegou sábado pra mim. Né? E... É isso. Eu espero que vocês gostem. E tchau.